Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha aqui em Jogando com a Haiti, hora de declarar nossa primeira guerra, oh god, torçam, cruzei os dedos, let's go, pronto, ok, vamos ativar isso aqui, eu tenho algumas invasões navais aqui pra acontecer, por favor não ataquem, ataquem, façam a invasão que é melhor, vamos invadindo, o cara ali tá forçando, a coisa aqui ficou feia, oh god, tomara que eles tenham deixado aqui livre, tomara que eles tenham deixado livre, deixaram, porque né, é o poderoso República Dominicana, yes, a guerra mais complicada que nós já enfrentamos, tá, tá aí galera, tá aí, demorou mais ou menos 40 segundos pra derrubar esses caras, é isso. E aí galera, guerra finalizada, só que aqui nós temos um probleminha, tá, apesar de essa região aqui ter boas coisas que nós poderíamos tirar pro vento, não é tão bom manter essa região aqui, porque nós não temos manpower pra suprir as revoltas, tá, isso aqui seria um problema enorme pra gente. Então o que nós vamos fazer, nós vamos soltar esse cara como súdito, se, what, why, what, why, como assim eu não posso, eu quero soltar esse cara como, what, what, por que não me deixam, oh no, ufa, agora me deixaram, tá bom, menos mal, toma tudo hein, Termina, ok, seria maravilhindo manter isso aqui, tá, teriam fábricas a mais e tudo mais como eu já comentei pra vocês, mas, eu não quero, libera aí, como fantochezinho, eu não tenho manpower pra segurar isso aqui galera, basicamente eu não tenho manpower pra segurar isso aqui. E o lado bom de ter ele como fantoche, é que eu posso usar o manpower dele, inclusive eu tenho apoio já ao fascismo aqui, interessante hein, interessante hein, tem que ver que você desceu aqui, tá fazendo isso aqui, por que que eu não consigo ver a sua... Por que raia de motivo eu não consigo ver a sua árvore, hein. Hummm, algo de errado não está muito correto aqui né, mas tudo bem, vamos ver de novo galera, deixei o jogo soltar um pouquinho, boa, então eles já fizeram o foco, ah, fascista, que é maravilhoso, porque agora significa que ele pode pegar mais, ah, mais manpower pra mim, e eu preciso do manpower dele. Então vamos lá, república dominicana, das dominicanices aqui, ah, não, 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 ô God, você não tem o cara correto? Sério isso? Vou pegar esse cara aqui, porque tá melhor né, eu só preciso tirar esse cara daqui. Aqui eu preciso colocar um suporte, eu gastaria mais a experiência de exército, então, você por favor vem pra cá, beleza. Beleza, vamos editar isso aqui, isso aqui é 10W com suporte, eventualmente vamos colocar suporte ali, e beleza, e esse carinha aqui eu vou mudar pra Riffreman, pronto, ok. Eventualmente a gente vai, aliás, vamos treinar esses caras aqui, já vai, treina aí. Duvido que a gente vai treinar esse ponto de divisão, por que que é permitido eu treinar esse ponto de divisão? Alguém me explica? Isso aqui não deveria ser permitido, uai? Então tá bom né? Pronto galera, eu organizei, nós temos um equipamento básico pra isso aqui, ele tá pedindo a artilharia guinchada, mas eventualmente, eu vou vir aqui. É, não, não, não de você, eu preciso tirar isso aqui, por enquanto eu não consigo, porque eu não tenho coisas suficientes aqui. Outra coisa que eu já fiz foi colocar nossas unidades pra invadir nosso próximo target, que é aquele cara ali. Você por favor venha pra cá, deixa eu ver se não vai mudar nada, para que não mude. Dá, você vai mudar sim. Tenho certeza absoluta que você vai mudar. Você venha pra cá, eu acho. Pronto. Sabia, sabia que você tava me enganando, sabia. Ok galera, temos seis pontos de experiência de exército, maravilhindo, porque nós podemos tirar esse cara daqui finalmente. Eu posso substituir? Vou jogar os quantos pontos aqui? Cinco, yes, queremos substituir. Dez witch, de verdade. Boom, só vai. Quarta internacional, boa. Retos de coletividade, maravilhindo. Vamos descer aqui pra gente começar a pegar nossos deliciosos pontos de poder político. Zoera acontecendo. Guerra prestes a acontecer. Let's go. Cara, eu tenho 104 pontos. Vamos escolher nosso próximo target aqui de fazer um claim. Vamos clamar aqui agora, galera, esse lugar, tá? Por quê? Porque é mais efetivo fazer assim. Deixa eu ver quanto tempo falta. Faltam ali em cento e lá vai e bordoadas dias. Em cento e lá vai e bordoadas dias, nós já vamos ter diminuído isso aqui bem. Então, vale a pena justificar aqui, porque depois tem uma guerra aqui, a gente pega aqui e vai dar certo. Coloca o internacionalismo, que é maravilhindo. Porque agora nós podemos pegar nossos pontos de poder político, que é mais maravilhindo ainda. A cor de Munique, beleza. Acorda aí, Zé, hein? Isso aqui eu posso mudar pra cá? Posso, só não posso ir pra mobilização parcial, porque eu preciso de 25% de suporte de guerra. Quem sabe, eventualmente a gente consiga pegar isso. Você faça parte disso aqui, por favor. Beleza. E vocês também façam parte desse lugar aqui, por favor. Todo mundo pode entrar em treinamento. Let's go. Treina aí. Eu preciso dessas unidades treinadas. Quanto mais treinadas, melhores. E eu devo um milhão de manpower agora. Galera, uma das coisas que eu vou fazer aqui também é transformar meus Marines em 10 Witches. Por que que eu não posso? Não. What? Tá não. Tá acima não. Tá acima não. Se eu cancelar aqui, eu posso? Se me permite agora. Não, não tá não. Oh God. Tá bom, né? Ele tá falando que tá, então deve tá. Galera, eu posso cancelar o treinamento aqui de divisões só minhas também, né? Vamos treinar só esses caras aqui. Em particular, daqui a pouco eu tenho que encher isso aqui de suporte, né? Nós ainda não temos. Eu preciso colocar ali as mesmas coisas que eu tenho aqui. Provavelmente eu vá priorizar aqui o hospital de campo. Porque manpower aqui é um enorme problema pra gente. Hospital de campanha nível 2, isso aqui é maravilhindo. Além disso, vamos pegar aqui companhia de manutenção nível 2 também. Já que equipamento é um grande problema, né, galera? Galera, 150 pontos. Dá pra fazer um monte de coisa. Em particular, eu preciso de um monte de coisa. Isso seria lindo, seria mais lindo conseguir descer pra cá. Eu não acho que a gente vai conseguir o suporte de guerra tão cedo. Eu poderia descer ainda mais o meu recrutamento aqui, mas eu também preciso do suporte de guerra. Não consigo fazer isso. Então, a melhor coisa pra se fazer é pegar o cara da estabilidade aqui, ó. 15% de estabilidade. Vai fazer uma enorme diferença pra gente. Galera, vamos lá. Coisas importantes aconteceram aqui. A primeira coisa, justificativa em Honduras acabou. Politicamente correto também acabou. Politicamente correto me deu poder político, que é maravilhindo. E agora eu quero foco em doutrinação, que vai me dar mais poder político, vai me dar um pouquinho de estabilidade. Por que que eu tô descendo aqui? Eu quero pegar aquele 5%... Não, cadê? 5% de ataque, 5%, 10% de defesa, 10% de poder... Ah, não. Suporte de guerra, 5%. Ok. Eu quero pegar esse 5% de suporte de guerra. Eu tava achando estranho, galera. Eu não tava achando o número. Foco em doutrinação, então, iris. Vamos pegar aqui. E agora, com esses pontos aqui, galera. A primeira coisa que nós vamos fazer é contratar esse ofensiva de exército, que vai dar uma enorme diferença pra gente. Não vai dar tempo de treinar todo mundo, então, para o treinamento aqui, por favor. Todo mundo para o treinamento, recupera. Deixa eu trocar isso aqui, tá? Eu quero tirar daqui e colocar pra cá. Esses caras aqui, eu não vou dar deployment neles por enquanto. Sem deployment neles por enquanto. O que que tá faltando nesses caras? Basicamente equipamento, né? Isso aqui tá ok. Deixa essas coisas assim, eu preciso de reforço. Perfeito. E agora nós podemos declarar essa guerra, né? Tomara que tudo ocorra bem, galera. Deixa eu ativar isso aqui. Deixa eu colocar esse cara como normal. Vamos declarar a guerra. Acho que vai dar certo. Declaramos. Vamos ver se esses caras já vão começar aí. Já vão... Já vão... Começaram aí. Beleza. Ok. Márias pessoas vindo ali. Esse cara quer me mandar equipamento. Eu não vou pegar. Eu não quero subir demais a quantidade de coisa de... É que é o nome disso aqui, galera? Ô, Deus. Disso aqui, ó. De... Pontos, atingir colônia, de autonomia. Tá. Tem carinhas aqui. Cheguei no timing errado, né, galera? Cheguei no timing errado. Esse cara, falta dois dias pra ele sair. Que pena. Em compensação, aqui não tem ninguém. Aqui a gente tá conseguindo forçar. Não tendo ninguém aqui é maravilhindo. Isso significa que a gente vai ter supply. Eu quero tentar atacar aqui, né? E em particular, todos esses caras, eles podem... Eu acho que todos é muito, ó. Todos é muito. Vamos colocar menos pessoas podem vir pra cá. Eu posso fazer esse ataque pra cá. E eu posso ativar isso aqui, forçando ataque. Beleza. Ok. Eu acho que isso aqui a gente vai ganhar eventualmente. Que só tem uma... Uma coisinha. E eventualmente a gente vai ganhar aqui também. Então tranquilo, né? Acho. Acho. Tenho a impressão. E talvez... A gente consiga derrubar isso aqui, galera. Mas assim, não é certeza. Defesa encurralada, maravilhindo. Vamos com mais defesa aprofundada aqui. Beleza. Pesquisa aí. Você recupera o supply. Recupera o supply aí. E assim que você recuperar o supply, você ajuda esses caras aqui. Vou ajudar esse ataque aqui primeiro. Eu preciso desses marines, né? Preciso de mais espaço aqui. Seria lindo. Vocês ataquem ali, por favor. Força aqui. Atacando de vários lugares o mesmo ponto. Vai me dar uma ajuda aqui, né, galera? Lembrando que tá faltando muito manpower. Muito manpower. Esse ataque aqui não está sendo bem sucedido. Deixa eu pausar. Vamos simplesmente atacar naquele canto ali primeiro. E depois atacar de várias direções diferentes. Seria maravilhoso que esses caras evoluíssem. Não foi o caso aqui. Tudo bem. A gente ainda tá com suporte, com a estabilidade baixa. Já esses marines aqui. Vai me dar um pouquinho de manpower. Que em particular eu preciso. Ok. Beleza. Ganhei isso aqui. Todos vocês, por favor, entrem aqui. Não, aliás. Nem sei. Pera aí. Delete isso aqui. Deletei aqui. Não queria deletar. Tudo bem. Agora é ataque nessa direção. Let's go. Beleza, galera. Vamos forçar esse ataque aqui. E agora a gente consegue derrubar isso aqui com a facilidade. A gente tá atacando de várias direções. Galera. Aqueles 2%. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tinha comentado aqui em live pra vocês. Vou deixar isso aqui. Aqui. Esses 2% de proporção de reforço. Eles contam pra isso aqui. Esse cara. Ele tem uma certa porcentagem de chance de entrar no combate. A cada 3 horas de jogo. Então a cada 3 horas passadas dentro do jogo. Rola. Se não me engano é 3, tá galera. Pode ser que seja 8. Eu posso tá confundindo isso aqui. Mas ou é 3 horas ou é 8 horas. Mas a cada 3 horas ou 8 horas rola-se um dado, tá. E cada divisão tem uma certa porcentagem de chance de entrar no ataque aqui junto e fazer parte do widget de combate, tá. E qual que é a sacada? Quando você aumenta em 2%, por exemplo, essa chance desse cara entrar no combate, quer dizer que você tá aumentando exponencialmente, dependendo a área que você tá atacando, de quantos lugares você tá atacando diferente, a chance dele entrar em combate também. Então isso aqui é insano quando você tá atacando de vários lugares, tá vendo? Então esses caras aqui entraram muito rápido no combate e a gente vai conseguir superar essa defesa aqui de maneira muito rápida, né. Essa é a sacada daquilo ali, galera. Manutenção nível 2 é muito bom. Eu preciso pegar engenheiros, eu preciso pegar rádio pra ter mais 5% na proporção de reforço, né. Tudo isso aqui é lindo. Mas em particular, eu vou com engenheiros primeiro. Na verdade, eu tinha que descer. Isso aqui tá ok. Isso aqui eventualmente a gente precisa. Isso aqui também a gente precisaria descer. Artilharia a gente precisa. Isso aqui a gente precisa. Ou seja, para a quantidade de coisas que eu disse que a gente precisa, galera. Fui insano, né. Mas delas, eu acho que engenheiros é uma das principais coisas aqui. A gente tá ganhando esse ataque aqui, né. Infelizmente. Infelizmente a gente tá ganhando. Teve baixa. Não pensa que não teve baixa, mas teve várias baixas aqui. Só que nós vamos conseguir conquistar esse cara. Tomara que ele tenha bastante equipamento aí pra gente, né. Eu posso dar deployment nesses caras. Eu vou dar deployment, na verdade. Eu vou dar deployment. Venho pra cá. Venho pra cá. Deployment. Mano. Ok. Deu deployment. Vou tirar isso aqui. As caras tão vindo pra lá. Maravilhoso. Ok. Pelo menos 24 regimentos aqui, né. Perdi o negócio. 2k de equipamento, que é lindo, né. 1.7 equipamento básico. Maravilhoso. Pegar esses negócios é muito lindo mesmo. E esse cara aqui, ele tem um pouquinho de cromo. Ok. Vamos tomar todos os estados. Terminar o turno. Pronto. Ok. Então, isso aqui agora faz parte da gente, né, galera. Faz parte da gente isso aqui. Beleza. Galera, vamos mudar isso aqui um pouquinho, né. Por enquanto, ele tá com 10W sem suporte aqui como fiscalização civil. Eu vou descer isso aqui um pouquinho pra policial... Não, cadê? Pra isso aqui, ó. Força policial local, tá? Diminui a quantidade aqui de manpower que nós precisamos. Vamos diminuir isso aqui. Aumenta... Diminui um pouquinho a velocidade que a gente ganha de complacência. Mas, enfim, é a vida. Deixa isso aqui por enquanto. Deixa eu só lembrar. Ah, nós estamos justificando aqui agora, né. Faltam aí... Cento... Cento e nada. Cento e quinze dias, mais ou menos. Ok. Então, eu vou preparar as invasões navais aqui. Eu já volto com vocês, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu fiz tudo aqui, só que a gente tem um problema. Porque alguns desses caras aqui não estão posicionados no lugar que ele deveria. Deixa eu mudar o ponto. O local que esses caras ficam. Porque daí eles vão conseguir dar apoio nessa zona aqui pra gente fazer nossas invasões. Tá, galera? Soca em doutrinação. Maravilhinho, né. Mais pontos pra gente. Vamos pegar isso aqui que vai dar mais pontos ainda. Agora a gente tem ponto ali de sobra, né. Isso não acontece sempre. Só que a gente ainda tem 20% de suporte de guerra. Oh, God. Fala sério. Oh, no. Tá, galera. Eventualmente a gente precisa desse cara de logística aqui. Vamos rolar ele, tá? E eu também vou rolar mais um general. Não, não vou rolar o general, não. A gente vai esperar um pouquinho. Como é que tá vocês aqui? Tá bem. Falta manpower desse cara, né. Eventualmente, talvez eles nos dê mais manpower aí. A gente tá em espera dele pesquisar aqui militarismo e juventude militar. Tomara que ele consiga fazer isso. E let's go! Máquina de computação melhorada. Maravilhindo. 404 dias pra pegar isso aqui. Demora um pouco. 282 pra pegar isso aqui. Isso aqui é bom. Vou pegar isso aqui que dá mais 4% na nossa velocidade de pesquisa. O que não é ruim. Nem um pouco, na verdade. E por enquanto é isso, né. Nem acredito. Nós terminamos de construir uma indústria. Yay! Eu não consigo colocar mais indústria aqui. Oh, no. Oh, no. Coloca... Pera, eu consigo colocar do outro lado, eu acho. Yeah. Não, não consigo também. Oh, God. Tá bom. Então, vamos colocar mais infraestrutura aqui. Também não consigo. Fala sério. Então, vamos colocar mais infraestrutura aqui. Pronto. Desde o início, eu falei que ali daria certo. Galera, vamos lá. Agora eu tenho esse carinha aqui, né. E pra ele, nós estamos usando principalmente o hospital de campo. Companhia de manutenção, onde eu vou colocar as duas coisas. Eventualmente, a gente vai precisar dessas coisas. Vou colocar ele pra ser... Nossa, aliás, não. Não deixei ele de elite, não. Deixei ele normal. Elite, por enquanto, fica sendo meus Marines ali, tá. Vou fazer isso aqui. Isso aqui vai dar uma força a mais nessa divisão. Infelizmente, os Marines, eu não consigo colocar mais um Marine aqui, né. Seria um maravilhindo, mas eu preciso de mais mão de obra em campo. Ok? A zoeira do tio Hitler começou. Comissários políticos, beleza. Eu preciso urgentemente de manpower. Só que esse cara aqui não quer me prover manpower. Isso não é bom, galera. Talvez nós tenhamos que despachar esse lugar. Liberar essa nação. Complacência aqui vai demorar, tipo, infinito pra gente conseguir alguma coisa. Uma coisa que nós podemos fazer... Eu vou até tentar fazer isso. Nunca tentei fazer isso. Vou pegar uma divisão desses caras. Pode ser essa divisão de oito inch. Não tem problema, não. E aquela divisão de oito inch vai ser a nossa divisão. Vai fazer parte disso aqui. Seja bem-vindo, Matael. Obrigado pelo follow. Esse cara provavelmente tá saindo manpower também, né. Uma das coisas que eu poderia fazer é cancelar isso aqui. Vamos cancelar isso aqui. Vou colocar aqui tudo pra guarnição. Vou cancelar isso aqui. Um. Eu sei. Ok. Me deu um pouco de manpower. Provavelmente deu um pouco de manpower pra ele também. Vamos ver se eu consigo solicitar pra apoio. Não. Cara, eu preciso de mão de obra estrangeira, assim. Eu não sei de onde você tirou essa ideia. Tá? Não sei de onde você tirou essa ideia. Mas aparentemente... Funcionou, né, galera? Aparentemente funcionou. Ou promessa de paz. Isso aqui dura por quantos dias? Que eu não me lembro. Cuidar estabilidade e diminuir o suporte. Ou não. Diminuir o suporte é muito ruim. Eu quero aumentar meu suporte ganhar. Não diminui. Tá. Nada daquilo ali ajuda. Deixa eu ver quanto de manpower que a gente tá... Usando. Né? A complacência ali começou a diminuir. Perfeito. Ok. Começou a aumentar, na verdade, né, galera? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Ok. Agora ele tá zerado. Perfeito. Então, pra que ele continue zerado, eu vou treinar essas divisões aqui. Pronto. Tá vir lindo. Deixa eu ir. E é isso. O pior que aqui ele tá falando que só tá faltando equipamento. Meriu? E o manpower? Da onde esse cara atirou? Não. Ele tá devendo todo o manpower dessa parte aqui. Eu que disponibilizei o meu manpower. Ok. Faz sentido. Ah, ô God. Esqueci de começar a pesquisar isso aqui, galera. Aquilo ali é extremamente necessário. Tá, galera. Nós temos 437 pontos aqui. Uma das coisas que nós poderíamos fazer é justamente esse grande poder político mais defesa de ideologia. Não é ruim. E, eventualmente, nós vamos querer descer pra mobilização parcial. Estou esperando aqui que nós temos pelo menos 25 pontos de suporte de guerra. Outra coisa que nós poderíamos fazer é o alistamento estendido pra ter um pouquinho mais de manpower. E tudo bem. Eu não quero treinar tão rapidinho, não. O alistamento estendido aí acontecer. Nós estamos construindo mais coisas, né? Beleza. Tentando diminuir ali a autonomia desse cara. Então, por enquanto, tá de boa, né, galera? Tá isso aqui? E aí? Como é que você tá? Você não... What? Why? Que raio de... What? Não, pera. Você tá de zoeira, né? Vou tirar aqui. Tirei. Você, por favor, dê apoio pra cá. E você, por favor, dê apoio pra cá. Agora funciona. Antes era bug. Bom, você quer assim, assim a gente trabalha. Você, eu vou faça parte desse exército aqui. E aí, galera? Terminamos nossa justificativa contra a Costa Rica. O que significa que é hora de atacar a Costa Rica. É hora também de justificar nossas duas próximas guerras. As duas próximas guerras que fazem sentido aqui. Uma é em Nicarágua. Deixa eu ver. Ele não tem ninguém aqui pra aumentar o tempo de conquista. Nem você tem. Beleza, ok. Então vamos em Nicarágua primeiro. Aliás, Panamá primeiro, depois Nicarágua. Vamos em Nicarágua primeiro. E depois Panamá. Maravilhoso. Ok. Essas coisas justificando aí. Também é hora de nós declararmos nossa guerra. Mas eu vou fazer isso no próximo episódio, galera. Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.